Música Música ...na perna direita por cima da barreira E faz a defesa em um tempo só Boa defesa do goleirão Vem o Lucão na perna direita Frente a frente Bem, bem, dois tempos mais a defesa Autorizado, cruzamento fechadinho Vem o Mendy e foi obrigado a jogar para o Escreveio. O homem puxou um Olímpico. Isso mesmo? Faltou o Olímpico, Raelan. Coderão fez a defesa. Vem o Aguapanta, passe por trás da defesa. Busca o lateral esquerdo. Mendy sai do gol e faz gol. Lá, que isse o direito dele? Para o Lá, talvez seja o direito dele. Vem o Al. Aqui está o Life. Vem o Aguapanta. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.